Bom dia, está começando mais um programa da série, da série Dedique uma Canção para quem você ama Você não soube amar Essa brincadeira tem tudo a ver com a obra, com o universo Do nosso entrevistado que já está aqui Já está aqui, eu falei pra ele que era em ponto Ele já estava lá, engatilhado Então, sem mais delongas Já vou chamar aqui Pra se juntar a mim Meu amigo Rafael Primor Nós nos conhecemos no circuito de festivais Fala, rapaz E aí, gente, tudo bem? Beleza Tudo bom? Quanto tempo não tive Éramos Deu uma travada Oi, oi, oi Está travando aí? Não, aqui Está travando meu, não Voltou, voltou Voltou? Éramos curta-metragistas, não é isso? Não é? Aí depois eu vi os seus longas todos Que são ótimos, que eu adoro Fernando Eiras, de rapaz É, isso aí Somos ainda, né? Porque não sai da gente O curta? O curta-metragem não sai da gente É, rapaz Sabe que depois que eu Depois que eu fiz longa Eu pensei em voltar a fazer curta Mas daí fiquei meio Mas eu sinto saudade da linguagem De ter aquele tempinho curto Pra passar uma ideia e tal, né? Sabe que eu adoro Até hoje eu leio muito conto E eu adoro essas séries Que são mais episódicas Assim, sabe? Que tipo Modern Love Que são histórias E aí ontem eu estava vendo Modern Love Eu até estava pensando Gente, que vontade de voltar A fazer curta-metragem Porque tem um universo ali Que você experimenta E que você conhece gente Em festival Que é tão gostoso, né? Ah, sim E são séries nesse formato Que a história se encerra No episódio, né? Que não fica só Puxando o gancho, né? Exatamente Estou travando ou não? Agora não Mas Rafael, quando você Quando você teve que dar o passo Do curta pro longa Você, como autor Você sentiu dificuldade assim De ter essa Esse fôlego maior De escrever uma obra mais Mais comprida? Ou não? Sabe que eu achei Que eu fosse ter Essa dificuldade Quando eu fazia curta Eu pensava muito nisso Assim, falei Nossa, será que eu tenho Esse fôlego pra contar Uma história de uma hora e meia Duas horas Duas horas e pouco E aí, quando eu fui escrevendo E aí, quando eu fui escrevendo Porque também eu escrevo Muito teatro, né? Eu sou Eu venho muito do universo teatral E aí eu tinha escrito Algumas peças E tudo mais Então eu vi que Na verdade Não Foi uma passagem Foi uma passagem Até que razoavelmente tranquila Assim, sabe? Obviamente que meus filmes Eles namoram muito com teatro Porque Mesmo por poder de produção Assim Eu acabei Não conseguindo fazer ainda O meu longa Com muita grana Então eu acabei Encontrando um outro caminho Que namora um pouco com teatro Que são poucas locações As histórias são Mais Calcadas ali no diálogo, né? Na relação dos personagens E tal Então Que é um lugar Que eu gosto bastante também Acho que tem Alguns cineastas Que eu adoro Que fazem isso também Então Foi um caminho Meio que natural Assim Na verdade O meu primeiro longa Ele não aconteceu Assim O meu primeiro longa Eu escrevi Comecei uma produção A gente levantou Uma parte da grana Quando a gente começou A filmar A gente teve problema Com um ator do elenco Que saiu Pediu pra sair E depois voltar A gente paralisou A produção E aí A coisa meio que desandou E o filme acabou Não acontecendo Rapaz É um trauma Na minha vida Assim O filme chamava Dois Macacos Mais Um Era um filme bem jovem Que falava sobre Três Três Jovens suicidas Que estavam se formando Na faculdade E aí tinha A Débora Falabella Que era co-produtora Que sempre é minha parceira Em vários projetos O Cauã Reimond Que foi esse ator Que saiu Voltou E acabou Desandando um pouco Essas indas e vindas A gente acabou Perdendo um pouco A mão na produção E eu Como ator Mas era um filme Era um roteiro Bem legal Assim Sabe Eu tenho muita Mas por que você não conseguiu retomar? Cara Eu não consegui retomar Porque a gente resolveu fazer Uma espécie de um teaser Que um dos patrocinadores Tinha pedido Então a gente filmou Uns três dias E eu tenho essas imagens E ficaram lindas Assim Ah, então você não começou A filmar o filme mesmo Assim Não A gente ia começar Dois meses depois Desse teaser E aí acabou Que a produção Meio que foi E aí o filme não aconteceu Nisso Eu tava meio triste Porque não tinha acontecido Fiquei Naquele negócio Não, uma hora vai sair Esse aqui A gente começou a envelhecer Não dava mais Pra fazer aqueles personagens Eu tava fazendo um projeto Que a Bárbara Paz Que na época Que a gente se conheceu também A gente fazia muito trabalho juntos Assim A Bárbara até hoje É muito minha amiga E tá aí Brilhando Fazendo um monte de coisa Ela é atriz do seu primeiro curta, né? Ela é atriz do meu primeiro curta Ela é atriz do meu primeiro curta E aí a Bárbara Ela tava com dificuldades Pra fazer uma segunda temporada De um programa do Canal Brasil Que era um programa De curtas metragens Porque a gente tinha se conhecido Nesse universo Aí depois o Canal Brasil Ela ganhou um prêmio Em gramado Com um filme meu e tal Aí o Canal Brasil Chamou ela pra fazer um programa De curtas E ela fez uma primeira temporada E aí tava meio insatisfeita Com o formato Com o roteiro E me chamou pra fazer Segunda temporada Com ela E aí eu entrei E redirigi E reescrevi junto com ela E tal A gente fez Essa temporada Ficou Era um programa Que a gente Subvertia um pouco O formato do apresentador Sabe? Em vez de Olá, eu sou Bárbara Paz Hoje nós vamos ver os filmes Tais, tais, tais A gente fazia A curadoria A gente selecionava Os curtas Temáticos Então Sei lá De terror E aí a gente fazia Essa cabeça de apresentação No estilo dos curtas Que iam passar Ah, sim Então ela falava Oi, meu nome é Bárbara Paz Entrava no cara E esfaqueava ela E ela falava Os curtas são Aquelas coisas loucas Que a gente fazia E aí um era mais poético Enfim E aí foi super divertido Mas a gente Ganhava muito pouco pra fazer Não tinha dinheiro pra fazer ali Era uma coisa assim E aí quando foi fazer A terceira temporada Que o Canal Brasil chamou Eu falei Olha, eu não me interesso Porque eu não tenho Mais pra quem pedir favor Pra fazer Pra entregar esse programa Pra vocês Eu fiz tipo 12 A gente fez tipo 12, 15 curtas Aí eles falaram Não, então vamos fazer o seguinte Você tem algum projeto Pra telefilme Ou pra cinema? Eu falei Tenho Nem tinha muito Mas falei Tenho E eu tinha uma peça Que eu tinha escrito Pra teatro E aí eu falei Eu mando pra vocês o roteiro Se vocês gostarem A gente faz E ele falou Ah, tá bom A gente dá essa verba Do programa Pra você fazer o filme Telefilme Eles leram Falaram Ah, faz um filme Em vez de ser telefilme Lança no cinema E depois Se o filme for bem A gente traz de novo pra cá E assim nasceu O meu primeiro longa Que barato Que barato O longa com a Regina Duarte O Gata Velha Ainda Mia, né? Exatamente Gata Velha Ainda Mia O filme ele foi super bem De público Ele ficou 5 semanas Em São Paulo 6 no Rio 5 no São Paulo Me lembro A gente teve Mas então Ele não chegou a ser Uma peça antes Assim Você escreveu como peça Não chegou a ensinar Eu escrevi ele como Não, não cheguei a ensinar Até tem uma história Bem curiosa Assim Que foi Como eu escalei a Regina Eu tinha feito uma novela Como ator E a Regina Tava sendo maquiada Na época lá E o maquiador Falou assim Ah, Regina Adoro você Mas é legal Porque a gente sempre sabe O que você vai fazer O jeito que você vai fazer O personagem E ele achou Que era um elogio E ela ficou Meio Sentir que bateu errado E ela falou Você viu isso? Você assistiu essa cena? Foi isso? Eu assisti essa cena E eu no espelho Esperando pra minha vez Ali E aí ela falou assim Não, mas eu só faço isso Porque não me chamam Pra fazer outras coisas E aquilo ficou meio Na minha cabeça Assim E na época que a gente Tava procurando Uma atriz Pra fazer o filme Eu falei pra Bárbara Bárbara falou Ah, e a Regina Que tava fazendo a novela Não sei o que Eu falei Ah, eu acho que pode ser Uma experiência diferente Porque ela não faz cinema Há 20 Acho que 28 anos Que ela não fazia cinema E E tem uma coisa De uma coisa meio decadente E tal Que de repente Ela pode querer Experimentar, né Então foi assim Só que a história Antes disso foi Eu tinha escrito Eu sou bem maluco, tá? Vou te contar um lado Bem podre meu Eu tinha escrito Esse texto de teatro E mandei pra várias atrizes Porque era uma história Pra ser montado Com duas atrizes Mandei pra várias atrizes Lerem e tal E eu não tive retorno De quase nenhuma delas Fiquei com aquele texto Na gaveta Falei Acho que não é bom As pessoas lerem Ou não gostaram Passou um tempo Eu resolvi mudar Eu peguei E mudei meu nome Eu botei o nome De uma mulher Anika Alguma coisa Uma autora Uma autora Eu assinei Com um pseudônimo Eu criei um perfil Pra ela na internet Que era uma autora Dinamarquesa Não sei Norueguesa Que era muito premiada No mundo todo E que ela tinha escrito Essa primeira obra de teatro Que tinha sido montada Em vários países E que contava um pouco Da história da vida dela Porque ela tinha sido acusada Por matar o seu marido Que o marido tinha sido desaparecido Ela tinha sido acusada Investigada pela morte do marido Mas foi absolvida Então Eu escrevi esse perfil Na internet Coloquei uma mini biografia Com esse pseudônimo E mandei de novo Para as atrizes E eu comecei a receber Muita gente Querendo montar É O mesmo texto Que loucura, cara Foi E aí Nessa mesma época Por acaso Andou um negócio do filme Quando elas começaram a me ligar E eu falei assim Agora não Porque isso aqui Vai virar filme, né Eu falei que eu era O agente Da autora Falei Agora não Porque a gente vendeu os direitos Para um filme E não sei o que Não sei o que No que eu estou No que eu estou Fazendo a leitura do roteiro Aí eu liguei para a Regina Para convidar Ah, Regina Assim, assim, assim E tal Eu queria te convidar Para fazer um filme E o filme chama Gata Velha Endamia Sei, sei Eu conheço Eu conheço Daí Tá E aí eu Não, eu vou fazer Eu vou fazer Eu falei Não, mas espera aí Eu vou te mandar o roteiro Não, não, não Eu vou fazer Eu vou fazer Eu quero fazer esse filme Eu falei Nossa, que apressada Mas tudo bem Que bom Aí eu liguei Falei Gente, ela topou Não sei o que Vamos fazer uma leitura A gente foi fazer uma leitura Algumas semanas depois Quando a gente estava Fizemos a leitura Quando terminou Ela falou assim Sim, mas esse roteiro É muito bom Mas esse roteiro nasceu Esse roteiro nasceu Eu falei É, eu tinha esquecido Dessa história Daí ele falou Não Esse roteiro é baseado Numa peça Que eu li Que eu e a Gabriela Até tentamos comprar Os direitos E a gente tinha falado Com Renata Sorrar Que a gente ia comprar Os direitos dessa peça E é de uma autora norueguesa Nika não sei o que E tal Daí eu falei Olha Eu tenho uma coisa Para te contar A Nika sou eu Era um pseudônimo E coisa Dela Seu filho da puta Agora que eu vou fazer Essa merda Não sei Que loucura Essa história Cara É Então tem mistura Ficção com realidade Na vida Na vida Aí pra você Assim Isso foi um pouco Um aprendizado Pra mim Porque na época Eu já tinha Eu tinha escrito Um texto de teatro Ganhei um prêmio Importante de teatro Que é o prêmio Shell Sim Como autor Eu fui o mais jovem Autor Ganhar blá 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 E ainda assim Isso não me abriu portas Porque as pessoas Têm um preconceito Com a dramaturgia Nossa Contemporânea E tal Tanto que bateu Na casa de várias atrizes E elas nem leram o texto Quando o texto chegou Como sendo de uma autora Estrangeira Premiada Nórdica Não sei o que Eu comecei a receber O retorno Então É um pouco triste Mas tem um detalhe Aí nessa história Rafael Que eu até Eu ia te perguntar Sobre isso Que é o seguinte Esse filme Especificamente Esse texto Ele aborda O universo Da mulher Muito diretamente Até com propriedade Mesmo Enquanto eu estava assistindo Eu fiquei pensando Sobre isso Caramba É um homem Escrevendo assim Sobre as mulheres E daí a gente Está vivendo Todo esse momento Agora Que você fala Em lugar de fala Então eu fiquei pensando Como é que Esse texto Foi recebido No momento Por ser um homem Escrevendo assim Sobre mulheres E se seria possível Fazer isso hoje Assim Se hoje Essa situação Está mais radicalizada Ainda De se exigir Que fosse uma mulher Escrevendo sobre mulher E o homem Fique no seu lugar Armeta-se lá Com a sua vida É Eu não sei Eu não sei Foi um Eu tenho um lado Feminino muito forte Assim Eu sou muito ligado Ao universo Feminino Sempre tive muita curiosidade Sempre li muito Sobre personagens Femininos Então Isso está muito Dentro de mim Assim Quando eu escrevi Esse texto Eu recebi Depois que o filme Foi lançado Eu recebi Muita pergunta Sobre isso Eu não sei muito bem De onde vem Esse processo criativo Vem dos livros Das coisas que a gente vê E cria e tal Mas eu acho que Fundamentalmente Ali naquele Nesse filme A gente fala sobre Envelhecer também Tem uma coisa Da dificuldade Daquela personagem De envelhecer De ver o tempo passar Eu queria muito falar Sobre isso também Ali E que isso De uma certa maneira E também é um jovem Falando disso Também tem essa Alteridade aí É um jovem Falando disso também É Exatamente Envelhecimento Também não experimentou Mas ao mesmo tempo É uma coisa Meio universal Assim Eu acho Eu não sei Não sei te dizer Mas eu adoro Escrever para mulheres E eu acho Que se a gente Começar A ser Eu acho Claro que assim Por exemplo Você vai fazer um projeto De uma série Que fala sobre O universo feminino Você ter uma mulher Na sala de roteiros Ou ter Você Faz parte Acho que é fundamental Assim Para que você Fique atento A pequenas coisas Que a gente Não percebe Eu acabei de dirigir Uma peça agora Com a Monique Alfradique Que é um monólogo Que é um monólogo feminino Do universo feminino Baseado num livro Escrito por duas mulheres E ela me chamou Para escrever e dirigir A gente teve alguns Alguns Pensamentos Durante esse processo Inclusive Eu pensei Em não fazer Mas Cara Assim A gente teve que mudar O nome da peça A gente preferiu Mudar o nome da peça Porque Originalmente O livro Ele chamava Como ter uma vida Normal Sendo louca E é um livro Que foi escrito Por duas mulheres Durante o processo De ensaio Algumas mulheres Que foram assistir Elas vieram me perguntar Mas por que você está chamando Mulher de louca? Daí eu falei Não, não estou chamando É o livro Eu só estou baseado Num livro Não, mas eu acho Que pode ser um pouco esquisito Pode ser um pouco indigesto E a gente começou a conversar E eu liguei para as autoras Falei Olha Estou pensando em mudar O nome da peça Porque eu acho Que delas falaram Fica à vontade Porque eu acho Que também esse livro Foi escrito Dez, quinze anos atrás Em que a gente tinha Uma outra coisa E aí de cara Talvez ele passasse Uma ideia Que a gente não queria passar Não era sobre isso O espetáculo Então a gente optou Por mudar esse nome Mas tudo isso Para dizer que Durante esse processo De escrita Dessa adaptação Eu fiz a atriz Que é a Monique Alfradi Que lê vários livros Sobre o universo feminino Porque tem muitas mulheres Que sabem Conhecem Passam por situações assim Mas que não estudam Não se aprofundam Nessas questões Do feminismo E do feminino Então junto com ela A gente foi estudando E a gente foi descobrindo Coisas E eu fui descobrindo Como homem ali De coisas que eu não Realmente Eu não imaginava O que uma mulher passa Que é por exemplo Numa mesa de bar Numa mesa de conversa De quase nunca Ela consegue É difícil ela conseguir Ser ouvida Se a pessoa Ela tem que pedir licença Quase para ser ouvida Então São várias coisas Muito pequenas Que a gente Não passa por isso A gente meio que não sabe Então por isso Eu acho que é fundamental Por exemplo Numa sala de escritores Quando você está fazendo Uma série Você ter uma mulher Que traz esse lado Inclusive para te dar Umas Agora Quando eu escrevi Esse texto Eu nem pensava nisso O meu grande A minha grande referência É um cara que eu amo Que é o Bergman Que escreve Para mulheres Sobre mulheres Histórias de mulheres Mulheres com mulheres Então era uma Era na época Que eu estava saindo Da faculdade Eu via muito o filme dele Lia muito Eu amava Amo ainda Mas Nem passou pela minha cabeça Que isso Que eu pudesse De alguma maneira Sei lá Mas teve colaboração Com as atrizes Assim Essa interação Durante a preparação Mudou alguma coisa Ou quais eram as observações Que elas faziam Sobre o que você tinha escrito E tal Cara Sempre foi muito positivo Assim A gente mudou muito pouca coisa Mas a gente alterou Alguma Durante o processo Eu mudei Algumas sugestões Que elas foram dando De pequenas coisas Mesmo Assim Não teve grandes alterações Do universo feminino Ou de coisas Que fossem Nesse sentido Não No filme Eu tive Uma experiência Muito interessante Com a Regina Que nesse momento É tão Difícil A gente Na época Que ela Virou ministra Da cultura Secretária Da cultura Eu comecei a receber Muito pedido De entrevista Para eu falar Sobre ela E é muito difícil Para mim Esse lugar Porque Apesar de eu ser Absolutamente Contra tudo Que ela Levantou de bandeira E do que ela pensa De política E tudo mais Eu tive uma experiência Muito boa com ela Nesse processo De criação Entendeu Então Eu fiquei tão chocado Quanto todos os brasileiros Com tudo que aconteceu Mas o filme Tinha sido feito Cinco anos antes A gente não sabia Em nenhum momento A gente Entrou nesse assunto Enfim Mas tem que separar As coisas também Você não acha Que tem que separar As coisas Cara Se fosse hoje Você não teria Chamado ela É isso Não sei te responder Eu acho que Nesse momento Não Sinceramente Nesse momento Não Apesar de eu achá-la Uma grande Ela foi ali Uma grande parceira Uma grande atriz Mas nesse momento Porque inclusive Eu pensaria Na carreira do filme Eu saberia Que o nome dela Atrelado ali Nesse momento Tão polarizado Assim como a gente Chamar Pessoas de polos Muito extremos Isso você pode Afastar o público Você pode afastar Enfim Você acaba trazendo Outras questões Que não eram As questões Que eu estava falando Ali no filme Então Quando ela Opta por levantar Essa bandeira política Tão forte Quando eu coloco Ela dentro De um filme De uma certa maneira Eu vou chamar Esse assunto Para dentro da obra E não era O caso Então assim Mas eu tive Uma experiência Muito feliz Com ela Durante o processo Ela foi muito Entregue Ela Parecia uma menina Assim Fazendo Começando a carreira Foi muito bonito De ver Ela disponível E eu falava Para elas coisas Que eu queria Dar alguns toques De alguns vícios Que todos nós Atores temos E que as pessoas Têm Com o passar dos anos E ela super Acatava Entendia Foi muito interessante Inclusive eu tive Uma situação Com ela Que eu contei Poucas vezes Mas que foi Muito legal Que foi Eu estava gravando Com a A gente estava Já ensaiando Há um tempão Porque eu ensaio Bastante Para filmar Em pouco tempo Por questão De produção Sim A gente ensaio Bastante Ela sabia o texto Ela estava super bem Você ensaia tudo Eu ensaiei como teatro Esse filme eu ensaiei Como teatro As duas atrizes Elas ficaram Umas cinco semanas Comigo Numa sala de ensaio E a gente Vamos decorar esse texto? Vamos E elas decorando o texto Estudando E a gente levantando cenas As cenas Para a gente chegar no set E eu não ter esse tempo De ensaiá-las no set Porque eu não teria Eu filmei em sete diárias É muito pouco É É muito pouco Então Foi bem puxado Até para curta Até para curta O manual Para atopelar cachorro Você fez em quanto tempo? Eu acho que eu fiz Em sete diárias Eu acho É E já era difícil Porque é um filme Bem Bem trabalhoso Foi Enfim E aí A gente ensaiou Aí depois de um tempo A gente fez umas fotos Para ver como que Seria a caracterização Delas E a Regina Viu essa foto E ela estava feia Com o dente A gente ia botar uma prótese Nela Estava envelhecida Para a personagem E eu vi que Bateu em algum lugar Ali E eu Deixei passar Ela não falou nada Não falei nada Vamos seguir Está tudo bem Quando a gente terminou Essa semana de ensaio A gente ia ter uma brecha De uns três dias Que ela ia fazer Um evento Um trabalho E a gente ia voltar Ensaiar mais dois dias E filmar Antes de ir embora Ela No elevador Antes de fechar Ela abriu o elevador E eu tinha pedido Para ela Que a gente Não ia usar maquiagem Ia fazer uma coisa Mais desconstruída Ela abriu a porta E falou Eu estou pensando Acho que eu não vou fazer Viu Acho que eu Acho que eu não vou fazer O que você não vai fazer Não, não vou fazer Esse filme Não vou fazer Esse filme assim Sem maquiagem Porque eu tenho meus fãs Acho que eu não vou fazer Isso A porta do elevador Fechando Eu falei Mas Regina A gente conversa depois A porta fechou Eu olhei para a Bárbara A Bárbara olhou para mim Ela fez assim O que foi isso? Eu falei Não sei Eu falei Nós estamos fodidos Porque a gente já estava Há muito tempo Ensaiando com tudo pronto O que aconteceu? Eu falei Não sei o que aconteceu Ela falou Meu Deus Meu Deus Vamos ligar para outra atriz Eu falei Calma Eu vou conversar com ela Vai dar tudo certo Aí deixei ela ir lá Para a casa dela Passou um dia Outro Sei lá Aí uns dois dias depois Eu mandei mensagem Oi Regina Tudo bem por aí? Como que está seu evento? Aí ela me mandou Uma mensagem super legal Ela me mandou Uma mensagem muito linda Que eu tinha guardado Que era assim Foi Rafael Me desculpe por aquele dia Você é jovem Você é bonito Você talvez não entenda O que eu estou passando Eu passei a minha carreira inteira Em cima da minha beleza Em cima da Eu sempre fui a garota jovem Da televisão E agora eu estou me dando conta De que eu estou entrando Num outro lugar da minha vida E aquilo me deixou Mexeu demais comigo Mas eu quero que você saiba Que eu acredito no filme Eu acredito no seu trabalho Eu estou muito feliz com ele E nós vamos fazer da maneira Que você achar melhor Então não era cena dela Achei que fosse uma pegadinha dela Contigo Não, era sério Acho que bateu uma crise Assim mesmo Rolou um momento De tipo Olha, nossa Eu envelheci E ela meio que Rolou um negócio Ai meu Deus Como lidar com isso E eu achei muito bonito Ela pedir desculpas E falar Olha, você não sabe O que eu estou passando Talvez quando você chegar Na minha idade Você vai entender O que é você se ver velho E com medo de perder Tudo que você construiu Mas enfim E o filme fala Exatamente sobre isso Então foi muito Foi muito legal Foi uma experiência Bem interessante Esse trabalho E ela E ela sempre fez papel De mocinha Da boa Da boazinha Eu acho que Eu não acompanho novela Mas acho que o papel mais Vamos dizer Pervertido Que ela fez Foi a porcina Eu acho que sim Fora isso Ela sempre jogava Num lugar mais Do lado do bem Assim E no teu filme Não só Ela teve que se despojar Da vaidade Mas é uma personagem Que vai pra um lugar Que Que vai pro lado Da maldade Também Da perversão Mais sombria E ela teve Ela topou Visitar esse lugar E ela tava super empolgada Porque ela realmente Não fazia nada assim E ela vai ficando Meio Vai virando Meio uma psicopata Durante o filme E era um lugar Que ela não tinha visitado E aí Na hora que ela vai Que ela tem uma cena Que ela se veste Pra Enfim Vou dar spoiler Mas foda-se É um filme antigo Na hora que ela se veste Pra matar A personagem da Bárbara Toda ela tava super empolgada Ah, se eu usar tal roupa Eu vou fazer assim E não sei o que E tal É muito bonito de ver Assim, sabe? Porque tinha uma inocência Tinha uma coisa Pura mesmo Assim De ator Que é muito legal E essa escalação Deu muita repercussão Né, Rafael? Deu Assim, eu tenho Eu faço algumas escalações Que às vezes São problemáticas Pra mim mesmo Assim, né? Essa foi uma delas Porque O nosso meio Cinematográfico Tem muito preconceito Né, Gustavo? A gente Fala muito Sobre preconceito O tempo todo A gente luta Contra preconceitos Mas a gente mesmo Faz isso Então Um cara que faz televisão Não pode fazer cinema bem Um cara que faz E os atores São atores, né? Tem gente que faz cinema mal E tá lá Fazendo muita coisa E aí Tem gente que faz TV mal E que faz cinema bem Enfim É uma coisa que Eu acho que Eu luto muito contra isso Assim Porque eu sou ator, né? Então eu sofro muito com isso também Quando você vai fazer teste de televisão Ah, você é ator de teatro, né? O cara vai no teste E fala isso Como se isso fosse um problema O que ele tá querendo dizer É, você tá meio exagerado pra tela Então Só que ele usa esse É ator de teatro Então tem muito Os atores de teatro Tem problema também Com os atores Que vêm de outros Sei lá De um ator Que vai Fazer TV ou cinema Vai fazer uma peça Não faz teatro há muito tempo Ah, por que vai chamar esse cara e tal? Então é um meio muito Cheio de caixinhas E eu fico tentando Quebrar as caixinhas E fazer essas Essas partes se integrarem Assim Porque a gente tá fazendo A mesma coisa A gente tá contando histórias E é difícil, viu? É bem difícil Eu passo por muitos problemas Com isso Com as minhas escalações Porque Na época do Gata Velha e da Mia A gente teve uma super Cobertura da mídia Que foi muito legal Mas a classe cinematográfica Mas a classe cinematográfica Por exemplo Torce o nariz Torce o nariz Muito Para o filme De assistir De não ir Por quê Por quê Por quê E tal Mas o importante é o público Porque a gente não faz filme Para Para a classe A gente não faz A gente não faz filme Para crítica Com certeza Mas é que Essas mesmas pessoas Do nosso universo Que são esses críticos Eles estão nos editais Eles estão nos outros lugares E que vão te abrir portas Ou não, né? Então muitas vezes Você também tem que Saber dançar Conforme a música Porque senão Eles vão te colocar Num lugar de Esse cara aí Só faz filme comercial A gente não vai dar prêmio Para ele Ele não vai ganhar Nenhum edital Porque ele está afim De falar de amor Então ele vai pegar dinheiro Lá da Globo Filmes, né? E que não é uma Não é, por exemplo Eu fiz o Todo Clichê do Amor Que foi o meu segundo filme Que era um filme Que falava de amor Mas era totalmente As avessas, assim É um filme esquisito É um filme estranho E que quando eu falei Que eu ia fazer um filme de amor Lá, 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 lá Você diretamente As pessoas também Têm esse lugar, né? Mas por quê? Com tantos problemas sociais Com tantas coisas Para a gente discutir, né? Como se também não fosse Uma questão humana, né? Que loucura, cara Que tá brabo, né? E todo mundo quer amar Todo mundo, né? A música sertaneja Só fala disso, né? O funk só fala de sexo, né? É Na verdade, o universo É esse, né? Dominante Roberto Carlos Sei lá A metade Espremer as músicas O cancioneiro popular Todo Que é 80% sobre amor 90% sobre amor Exatamente Exatamente Né? Mas eu queria começar Eu queria voltar pro início, cara Que eu tenho umas perguntas Biográficas, assim Pra gente Depois chegar no Que a gente já citou Várias coisas que você fez E E tem todo um caminho aí, né? Você é de Itapeba Não é isso? Isso Você foi pra São Paulo? Você foi pra Capital? Já? Pra ser artista? Eu fui já Eu saí de casa Eu saí de casa Com 16 anos Hoje em dia Eu olho e falo Meu Deus, como que não me amarraram No pé da mesa? Porque eu achava Que eu era muito adulto Com 16 anos Eu saí de casa E falei Não, eu vou pra São Paulo Pra ser ator E pra ser Pra fazer minhas histórias E meus pais Eles não foram A favor Nem um pouco Mas também não me impediram Assim Eu trabalhei como garçom Aqui em São Paulo Em vários Em dois restaurantes Aqui o Spot no Hits Pra me ajudar A pagar as contas Pra viver Eu vivia numa república De 10 pessoas aqui E junto Aí depois de um tempo Eu entrei no Macunaíma Dom Tunes Filho Que era um Você prestava Tipo um concurso E as pessoas demoravam muito Pra passar E tal E eu dei uma sorte Porque eu era jovem E ele tava precisando De um ator Com as minhas características O primeiro teste que eu fiz Eu entrei no grupo E aí lá no grupo Ele me amparou também Ele me dava Umas Uns vários refeições Assim lá do Sesc Porque ele me achava Muito magro Ele falou Você come direito? Eu falava Eu como Come direito E aí ele me chamava Assim Sabe Vem cá Vai Pega esse vale Refeição aqui Vai lá E tal Então Eu ganhava um pequeno salário lá E tal E trabalhava de garçom E aí eu fazia Antunes e faculdade de cinema junto Eu fiz faculdade de cinema na FAAP Que era uma faculdade particular Ganhei uma parte de bolsa Dessa faculdade Porque eu fazia um jornalzinho Pra Pra faculdade E Uma outra parte de complementação Enfim Eu trabalhava e tal E aí assim Eu fui levando Minha 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 carreira Então Eu passei esse tempo estudando Fiz FAAP Estudei E nesse período Eu continuei levando o teatro junto Que foi o Antunes Lá eu fiz Fragmentos Troianos Que era inspirado nas Troianas E fiz Pré-da-Porter Que era um projeto do Antunes Super legal Que investigava o realismo Naturalismo Que eu não fazia ideia do que era na época E lá a gente viu muito filme Eu aprendi muito No Antunes De filmografia Mais do que na faculdade Com toda certeza Porque lá a gente era obrigado A ver filmes E ele passava Ele falava Três horas da tarde Todo mundo aí Pra ver Jonah Dark Não sei o que Então A gente via juntos E conversava sobre aquilo E foi uma experiência Muito incrível Muito rica E ele tava investigando Um pouco O teatro naturalista Que beirava um pouco Uma coisa do Las Montri Lá no começo do Dogma Sim Mais ou menos Nesse período Então a gente Ele queria formar Atores criadores Que ele chamava Atores criadores Atores que fossem capazes De escrever E dirigir as próprias cenas Porque ele dizia Que o nosso mercado Da maneira que tava Ele ia acabar E que os atores Eles tinham que ser Donos do próprio ofício Em vários Em vários lugares E eu já escrevi Foi nesse momento Foi nesse momento Que surgiu O Rafael Ator Autor Diretor Assim Foi esse Estímulo Do Antunes Que Foi Eu já fazia a faculdade de cinema Então eu já tinha um pouco Eu já namorava com cinema E eu escrevia contos Na minha juventude Assim Participei de concursos De contos E tal E aí lá Eu consegui entender Ele fez assim Junta isso com isso Com isso Você consegue fazer Você consegue fazer As suas próprias histórias E contar Da maneira que você Quiser Mas você já tinha feito Teatro também Como ator Na Tinha feito Teatro amador Eu tinha feito Teatro amador Mas Bem amador Assim Minha primeira experiência Profissional Foi dentro do Antunes Com o Pré-da-Porter Que era essa Que foram umas Apresentações lá Então lá Eu acho que isso Acabou sendo um pouco A minha base De Criação Assim Sabe Até hoje É muito norte De muitas coisas Que eu faço Assim Vira e mexe Eu penso Será que o Antunes Ia gostar Sabe Porque lá Ele tinha Um crivo Ele tinha Uma régua Muito forte Muito dura Ele era um cara Muito E ao mesmo tempo Eu me dei muito bem Com ele Com o trabalho Com ele Ele faleceu Quando hein Rampael Faz uns dois anos Eu acho Pouco tempo Pouco tempo E daí ele viu Teus filmes Viu Na tua peça Tudo isso Ele Ele tinha uma coisa Um pouco assim Depois que você saia de lá Ele ficava um pouco Meio chateadão Com as pessoas Saiu É Mas ele Entrava na livraria Ele falava Ó o garoto Aquele garoto lá Que trabalhou comigo Ó o garoto Ó o garoto Ele falava assim Mas ele foi muito importante Na minha construção Eu cheguei a ensaiar Uma peça dele Que eu tenho Esse texto Guardado em algum lugar Foi um texto Que ele escreveu Que chamava Sodoma e Gomorra E Que ele não escrevia Mas esse texto Ele escreveu E ele Uma época Ele mandou todo mundo Embora do CPT Que a gente tava fazendo Troianas Ficou só comigo E com um outro ator Que chama Luiz Melo Que não é o Luiz Melo É um outro Luiz Melo Ah tá Outro E a gente ficou ensaiando Esse texto dele E aí ele não tinha Coragem de montar Esse texto Aí a gente ensaiou Acho que umas Quatro semanas E ele Desistiu do projeto E chamou todo mundo De volta E montou Troianas Mas assim Aí então Eu tive uma experiência De ser dirigido Eram só dois atores E eu e ele Então Foi um trabalho Bem árduo Mas muito Muito legal Muito legal Inclusive de como Eu não fazer Com os outros atores Coisas De como não fazer Porque ele Ele tinha uma coisa Que eu não levava O segredo do Antunes Pra você trabalhar com ele Era não levar pro pessoal Eu nunca levei pro pessoal Então assim Você pode me pôr Pra trabalhar com os diretores Mais difíceis Que você pode imaginar Que isso não vai me abalar Entendeu Eu aprendi a não deixar Isso me atravessar Porque o Antunes Ele era muito Ele era muito duro Mas era com o trabalho Então assim Você criava uma cena Apresentava pra ele E ele falava Olha isso tá uma merda Eu tive vergonha De me apresentar uma coisa dessa Tá ruim Como que esse personagem Faz isso, isso, isso Mas ele tá falando do trabalho Mas como foi você Que criou o trabalho As pessoas levam pro pessoal Ela fala assim Nossa, ele me chamou de merda Ele não sei o que e tal E na verdade Ele tá tentando Direcionar o seu olhar ali De uma maneira Que às vezes não era muito doce Pro que ele enxergava Como sendo o melhor Então se você conseguia Separar de que O que ele tava dizendo Era pro que você tinha Acabado de criar É que a gente como artista A nossa criação Tá muito ligada A nós mesmos Então isso se confunde Muitas vezes É, é muito difícil Assim A gente sempre se apaixona Pelo que a gente faz Às vezes Eu, por exemplo Tenho essa experiência De depois de um tempo Deixar de gostar De alguma coisa que eu fiz Ter uma visão crítica Sobre o que eu fiz E até não gostar mais Mas no primeiro momento Você tá fazendo O que acabou de fazer Normalmente você tá ali Apaixonado pelo que você fez Não, é engraçado Porque às vezes Eu tenho quase uma coisa Quase oposta à sua Eu, às vezes Na hora que eu termino De fazer um filme Uma coisa que eu fico Não gostando E eu fico muito crítico E aí Algum tempo depois Eu assisto e falava Gente, não era tão ruim Que nem eu achava que era ruim Não é tão ruim Até que passa, sabe? Com cena minha De TV De série que eu faço Na hora eu assisto Eu assisto assim Tipo, puta merda Que cagada Não era bem assim Não sei o que Aí depois de um tempo Eu assisto e falo Até que tava boa E eu tava, sabe? Porque você Às vezes fica com o olhar Meio contaminado, né? Sim Pois é Como é que é isso De se dirigir Ao mesmo tempo Que você faz Em vários momentos, né? É uma coisa recorrente Na tua produção, né? Sim Então, tudo começou um pouco Pra eu ter Mais liberdade de escolha Na minha carreira, né? Foi bem Com esse foco Assim Ah, não me chamam Pra fazer O psicopata Vou fazer manual Pra atropelar cachorro Entendeu? Até lá eu só fazia O mocinho Aí, manual Alguém assistiu Na finalização Esse curta E me chamaram já Pra fazer outro trabalho Como ator Que já saía Um pouco da minha curva Do que eu vendia Na época Como aparência Que era, sei lá Um jovem Cara de bonzinho Talvez E nerd Enfim Eram os lugares Que eu sempre visitava E eu queria Subverter isso Falei, bom Ninguém vai me chamar E eu vou me escalar Né? Então foi um pouco Nesse Nesse Por esse viés Bem egoísta Assim que eu comecei A descobrir a escrita E o cinema E juntar coisas E falar Bom, eu vou produzir Pra mim E assim foi Então É Eu vim estudando Já há algum tempo Como Alguns diretores Que fazem isso Né? Que como que eles Que eles É Fazem isso no set A maneira de trabalhar Sei lá Do Jalen Seltomelo De uma galera Que faz isso De qual Como é o processo Então assim Pra eu chegar no set E Ter uma tranquilidade De gravar com um ator Eu tenho que estar Muito bem Preparado Na minha pré, né? Então assim Eu faço storyboard Quando dá pra fazer Os meus assistentes Sabem exatamente O que eu preciso Filmar ali Naquele momento E aí na hora da ação Na verdade O diretor não faz nada Ele fica assistido No vídeo assiste, né? Então eu brinco isso Que na verdade Eu só trabalho 100% do meu tempo Eu não tenho aquela pausa Pra assistir o que o cara Tá fazendo No vídeo assiste Na hora da ação Você depois assiste O vídeo assiste Interim Eu assisto de novo Eu assisto sempre Eu não Às vezes Não assisto Por falta de tempo Por quê? Por eu ser o diretor Acaba que Automaticamente Eu me prejudico Na Eu me deixo prejudicar Às vezes Por exemplo Eu filmo todas as cenas Dos outros atores E deixo as minhas Por último Porque eu vou ter que ser O último mesmo Aí embora Então Às vezes Eu tenho que sacrificar A cena Take Que não deu tempo Porque é o último E aí não dá tempo De assistir Mas o que eu tento fazer É sempre Acabei Corta Eu dei o corto Eu faço um sinal de corta Que a pessoa já entende Aqui o câmera Faço alguma coisa assim Eu combino com ele Ah, quando eu bater o pé Você corta Ou passo pra minha assistente Quando der tal coisa Você conta até 5 E corta E aí eu vou Assisto a revisão E quase sempre A gente assiste mesmo A revisão dos planos Assisto Ah, isso aqui não tá muito bom Aqui, papapá E tal E vambora Então Só pra depender Aqui os diretores Eu tô lá assistindo A cena Muitas vezes Eu não assisto Nem no vídeo Assiste Assisto como se estivesse Vendo Teatro ali Assisto Diretamente Sem ser Através da intervenção Da mediação Da câmera Mas enfim Eu tô ali assistindo É Vou dando indicações Corto E dou indicação Faz outro take Babá Babá E daí não tem Vídeo assiste não É Raramente Revivo Os diretores Normalmente eles Ficam se esguerando Lá Pelo Vídeo assiste Pra conseguir se assistir Um pouco Pra conseguir ver Porque eu vou tocando Barco Entendeu Se eu Se as As minhas indicações Foram Dando o efeito Que eu queria Eu fui gostando Vamos pra próxima Que legal Eu raramente Reassisto ali Só na media de edição Depois Eu as vezes Quando eu não tô Como ator Eu muitas vezes Eu não assisto também Eu não reviso Porque eu vi que funcionou A gente trabalha Com tempo curto Então vi Deu funcionou Valeu pra todo mundo Valeu Valeu esse take Vamos embora Tem um pouco esse lugar também Mas por exemplo Nesse meu último filme Que eu fiz Com a Que era a Débora Eu Eu Débora Flabelli Ajuda no Masse Então eu optei Por escolher ali Atores que eu já Ficasse confortável Porque eu já tinha Trabalhado antes Porque também é um pouco Esquizofrênico Assim né Porque eu tô dirigindo Ao mesmo tempo Que eu tô fazendo Então As vezes eu tô fazendo aqui Por exemplo Tem uma cena lá Que a gente No Todo Clichê do Amor Que eu fazia A câmera era solta Então ele meio que Me filmava Eu falando aqui Na hora que corrigia pro outro Eu ajudava ele A direcionar Pra onde eu queria E tal E E se o ator Não é Um ator parceiro Que tá ali Contracenando comigo Muitas vezes eu posso Atrapalhar ele A performance dele ali E tal E os atores Que estavam juntos comigo Davam risada E achavam ótimo Mas não Tá tudo certo Mas daí você tá ali Em cena com Com elas E tal E daí você Dá indicação pra elas Quando corta E tal Você dá indicação E faz de novo Como é que é? Sim A gente Tipo Não entendi Tipo Me explica de novo Você tá Contracenando Daí cortou Daí você dirige Um pouquinho de novo Assim Volta a ser diretor Daí volta a ser ator Às vezes sim O que é um pouco Quase deselegante Porque é coisa Você é outro ator Dando palpite Na atuação do outro Mas acontece Mas em geral Ali o que acontecia muito Era a gente conversava E ensaiava antes Como atores Então a gente decidiu Meio isso Que isso aqui é legal E aí vai pra cena É aquilo lá que vale Eventualmente Eu dirijo mais Uma coisa mais Técnica Assim Fica melhor Se você virar Aqui pra direita Aqui você saiu de quadro Tentando encostar no balcão Em vez de fazer isso Ah lembra aquela vez Que você fez assim Acho que ficou mais bonitinho Vamos tentar assim Dá uma versão É porque esse trabalho Esse pesado trabalho De direção De ator mesmo Você faz no ensaio Eu faço no ensaio Eu faço no ensaio Normalmente eu faço no ensaio Eu quase nunca chego no set E ensaio no set Quer dizer Eu fui suprimindo Eu fui suprimindo o ensaio Ao longo do meu processo É porque eu acho Que eu venho dessa escola Do teatro E Obviamente Às vezes não dá pra você No todo clichê do amor Por exemplo Eu não tive Esse tempo todo de ensaio Eu ensaiei com a Marjorie Eu acho que dois dias E fui lá no apartamento dela Dei as instruções Ela falou Volta daqui duas semanas Sei lá Aí eu voltei Ela tinha decorado o texto Trouxe umas propostas A gente ensaiou Falei É isso Aí teve mais um dia de ensaio Que eu juntei E consegui juntar os atores Meio que lendo Assim Vamos ler junto Ah Eu acho que podia ser mais assim Mais assado Ah Eu acho que podia ser um pouquinho mais assim Ah Entendi isso aqui Agora eu não tinha entendido Ah Pum Vamos pro set Marco o cena E vambora Sim Sim É Eu comecei a cada vez mais Procurar esse frescor Assim Então Eu comecei a ensaiar Uma escena chave Umas coisas que eu sabia Que se não fosse ensaiado A chance de dar errado Era grande E tal Mas muita coisa Eu deixo pra Fazer no set mesmo Primeiro take Porque o primeiro take Tem aquela Aquele frisson Assim né Que as vezes Você perde Se você É difícil Nesse ponto de De você ensaiar E conseguir Ter aquela Vivacidade Que você tinha Quando você pegou o texto E saiu fazendo né Sim Sim É Eu acho que tem Eu acho Durante meu processo aí De direção Eu percebo que cada ator Reage de um jeito Assim sabe Tem ator que dá Que não dá o seu melhor No primeiro No primeiro take Meio na surpresa Assim É E na leitura Tem gente que dá É muito louco E tem gente que Dá Que o primeiro foi E é lindo Brilhante Depois você não consegue Eu dou muito um exemplo No Todo Clichê do Amor Eu tive três atrizes Muito diferentes E muito boas Que eu uso Como Eu tive várias atrizes Excelentes Todas No Todo Clichê do Amor Mas eu tenho três Mas eu tenho três Que são o símbolo De estilos Muito diferentes De interpretação Eu acho Que é a Maria Luisa Mendonça A Débora Falabella E a Marjoristiano A Maria Mendonça Ela trabalha Quase que num caos Absoluto Da criação E é muito legal De ver Ela entra muito disponível Quase que Para improvisar Entendeu? Ela tem essa coisa Ela entra para o jogo Ela entra livre para Ela entra totalmente para o jogo A Débora Ela é meio que o intermediário Desses dois lugares Assim eu acho Porque ela Vai muito certa Do que tem que ser feito Mas se você pedir para ela Assim Planta bananeira Ela planta bananeira E faz Entendeu? Na hora Ela não se apega Ao que Está combinado E a Marjorie Já é uma atriz Que estuda muito Ela é uma atriz Que precisa saber Foi pelo menos Assim nesse processo Ela precisa saber Ela 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 Quer saber Por que a personagem Falou isso Por que aquilo Por que eu vou colocar a perna aqui Será que é a melhor opção E tal Então ela investiga Ela é uma atriz Investigativa Ela investiga muito Todas as possibilidades Para ela escolher Qual é a que ela quer Então Quando você entende Um pouco esse lugar Dos atores É É muito legal Então Maria Luisa Mendonça Tem isso Você não sabe Qual o take dela Que vai ser O take que vai valer Porque Ela vai criando junto E fazendo E vamos fazer E volta A atriz Deu uma coisa Diferente Ela já trocou Né E aí A Marjorie Por outro lado Você tem Todos os takes Dela São assertivos Assim Porque ela Absolutamente Estudada E ela sabe O que fazer E ali Quando não tá bom Ela pede Posso refazer isso aqui Eu percebi Que aqui Eu não sei o que Ela tem uma Consegue ter um olhar De fora dela mesmo Muito incrível Assim E a Débora Tem essa coisa Que ela tempera tudo Assim Sabe Ela tem uma coisa Que é muito legal Da Débora Eu acho Que é Primeiro Que ela tem Uma Se você pegar Um roteiro Dê na mão Dela Ela vai ler De cara Primeira vez Eu fiz isso Com um roteiro De um curta Uma vez Com ela Ela não tinha Lido Nada Sentei pra ler Com ela Eu tinha lido Já com outras Muitas pessoas E ela Na primeira leitura Ela leu Exatamente O que precisava Sem saber O que vinha Então ela foi lendo E foi descobrindo Mas ela foi acertando Os lugares Entendeu Sem eu Terminou Ela falou O que eu posso fazer Eu falei Não sei Tá ótimo Não tenho o que te falar Porque ela Então é uma inteligência Que eu acho que a TV Também dá isso Né Essa rapidez De inteligência Não foi o teatro Que fez pra ela não A leitura Assim É Eu acho que sim Ela faz muito teatro Ela faz muito teatro Muita leitura De peça E eu acho que Essa coisa Das atrizes também Que tem essa Que fazem um volume Muito grande De cenas por dia Elas acabam tendo Uma inteligência Cênica Muito maluca Assim Muito maluca Ela pega e sabe Por onde entra Onde sai Onde não sei o que Como resolver É O David Mamet Ele tem aquele livrinho Um livrinho bem fininho Sobre Sobre atuação É E ele E ele fala isso Assim Uma das indicações Que ele dá Pra atores Ele diz assim É Não se preocupa muito Com o arco Do personagem Resolve a cena Entende O que a cena Tá pedindo Qual é A lógica Da cena O que é Uma opção Forte Pra cena E faz a cena Não fica se preocupando Com a coerência Do arco Dramático Do personagem Porque As pessoas Não tem coerência O personagem Pode fazer uma coisa Numa hora E depois Ele faz uma coisa Totalmente incoerente Com o que ele fez antes Mas isso é da vida Da dramaturgia Entendeu? Então ele tem Muita sua visão De resolver a cena E talvez Na novela Como você não sabe O que vai acontecer Nunca com o seu personagem Talvez os atores Realmente tenham pego Essa visão Mais imediatista Eu vou resolver isso aqui Vou fazer bem E depois E depois que eu fiz novela Eu comecei a admirar Muito mais os atores De novela Porque Quase nunca você tem Uma direção No começo da novela Geralmente você tem Uma direção mais atenta A você Depois é Salve-se quem puder Faça o que você E é muito isso É tipo Entra Senta Levanta E faz do jeito Que você acha melhor Então assim É o seu pescoço Que tá ali Entendeu Então você tem que resolver E você tem que fazer aquilo Ficar mais próximo Da verdade Então é Muito interessante Eu tô lendo um livro aqui Que fala um pouco Sobre isso Notas Pra um ator Esse livro aqui Que fala sobre Direção de atores Cara Chama Ron Marasco Ele é um preparador Um diretor preparador Lá americano E tal Que fala sobre A preparação Do ator Contemporâneo Agora Hoje Sabe assim Nessa última Década Sei lá Porque o estilo De interpretação Ele vai mudando Também E os atores Eles tem que ir Acompanhando um pouco Essa transformação Se você pegar Obviamente Tem atores Que são John Crawford Sei lá Tem atores Que atravessam o tempo Mas os estilos De interpretação E o cinema Ele vai mudando O cinema A televisão O teatro O teatro Hoje em dia Ele é muito mais Está muito mais Verdadeiro Muito mais próximo Do cinema Do que esteve Há 20 anos O naturalismo É O realismo Ficção Que é A noção De uma dramaturgia Feito por Pessoas reais E a partir disso Por que virou Um grande sucesso Porque é isso Você começa a olhar Dentro da fechadura Que é o voyeur É o que o espectador É o que o cinema Sempre quis fazer O cinema americano Pelo menos Então é isso É o cara Que é o voyeur Dentro daquela história Então isso fez Com que o estilo Da televisão Se você pegar novelas No vivo De 10 anos atrás Você assiste Você fala Gente como que Isso era bom É tudo falso É artificial E aí você vê O quanto a gente Está tentando Chegar cada vez Mais próximo Do real Mas o texto Interfere muito nisso De vez em quando Eu dava uma olhada Em novela Para ver o que Estava acontecendo E eu sentia Muito isso Eu sentia Às vezes Essa falta De naturalidade Eu sentia que Eu falava Mas como é que Um ator Vai falar Essa frase Vai dizer Esse texto De um jeito Mais natural Às vezes É o texto Que está meio Que não cabe Na boca direito Eu acho que sim Eu acho que tem o texto E tem direção Também Gustavo Que às vezes A direção Também pode ajudar O cara A própria Misa-scena É a cena Eu ia te perguntar Eu ia te perguntar Se a Regina Duarte Tinha perdido O hábito De ser dirigida Se fazia muito tempo Que ela não era Dirigida de verdade Como é que foi Essa relação Nesse sentido Ela diz que sim Aquela mulher Que estava se arrastando Pela casa Porque ela é assim Ela é muito mais jovem Do que eu Sabe Ela levanta Se dá uma pirueta Pega uma água Volta Já está fazendo pilates Sei lá Então eu falei assim Ai meu Deus Como é que eu vou fazer Essa mulher Ser uma mulher pesada E aí eu conversei Muito com ela Sobre as linhas Porque eu queria Que essa mulher Ela fosse mais aterrada Eu tentei Secar ao máximo Porque Queria que ela fosse Mais aterrada Que ela fosse Uma linha reta Que ela fosse dura E a Regina é assim Então ela tem Uma tendência Ela fala Ela fazia assim Daí eu falava Não faz a curvinha Não faz a curvinha Daí ela Ah tá esqueci Então faz reta Ela ia fazer Não faz Não vem com o pescoço E ela super Topou E veio com tudo E super Sabe assim Gostando daquilo Era divertido Eu vi que era Ah é tá legal Eu vi que era divertido Pra ela ter alguém Ajudando ela A construir aquilo Então foi bem Foi bem legal Porque ator gosta De ser dirigido Na verdade É Ator gosta Eu acho que Eu nunca tive problema Assim com ator Sabia De De Alguma coisa Que não deu certo Que bateu errado Acho que Por eu ser ator Também eu consigo Um pouco entender Ali a linguagem A gente meio que Fica meio de colegas Assim sabe E eu Por eu ser ator Eu gosto de trabalhar Num ambiente tranquilo Eu Rafael Se eu estiver trabalhando Num ambiente que é tenso Em que eu estou sendo Analisado Não sei o que Eu não vou te entregar O meu melhor Então se eu estou Num ambiente Que eu estou confortável Que o espaço de criação Meu é É amplo Que o diretor Acredita no que eu estou fazendo E que ele Me pede para propor Coisas Eu sei que eu vou te entregar Um caminhão Eu posso te entregar Um caminhão de ideias E aí a minha A minha função Como diretor É fazer mais para cá Mais para a direita Mais para a esquerda Então eu tento fazer isso Com os atores Sabe Tá legal Você tá gostando O que a gente podia inventar Ah não Isso é legal E não sei o que Ah não Acho que isso é demais Será Ah não Acho que isso aí Não é demais Vamos fazer mais assim Então eu fico também Fomentando para a pessoa Para aquele projeto Seja não só meu E aí o que acontece É que Por que eu tenho Sempre bons atores Nos meus filmes Eles todos Participam daquilo O projeto é meu e deles Então eles sabem Que eles contribuíram Para aquilo Entendeu A Marjo Ele sabe que ela ajudou A escolher aquela bota E que ela é Ela quis e achou Que aquilo lá fosse Então acaba sendo dela também Então ela tem prazer Em falar Pô eu fiz um filme Super legal Do Rafael Porque Não é um projeto meu Só Não é um Ah enfim Não é só um exercício artístico Do diretor Até porque Dentro dos filmes Que eu fiz Eu não tive Ainda Eu tenho dois projetos De filmes aí Caminhando E que talvez Eu consiga Exercer mais Essa minha A coisa do diretor E de fazer planos Incríveis e lindos E tudo filmar Com mais tempo E tal E aí Mas ao mesmo tempo Eu sou muito ligado A essa coisa do Do ator Eu gosto de ver filmes Em que você Tem ali a história E as coisas acontecem Através do que se diz Ou do que acontece Mas são os personagens Que conduzem Dessa coisa humana Eu gosto disso Assim sabe De assistir Então Invariavelmente É o que eu quero fazer E esse E esse diálogo do ator Com o autor Você Você escreve E ler Em voz alta Você Você mesmo Verifica Como ator Se o que está escrito Ali pelo autor Está Está cabendo Na boca De um ator Como é que é Esse processo Faço muito isso Assim Eu percebo Que muitas vezes Eu deixo de pôr Muitos pronomes Quando eu estou escrevendo Depois eu volto Só colocando pronome Então tem algumas coisas Que eu vou amaciando O texto já Para o ator Para quando ele ler O roteiro Já está mais Dentro da boca dele E ainda assim Dentro do processo Eu sou totalmente Desapegado Mesmo Se eu vejo Que o cara Tem uma inteligência Ali Para Artística E não vai A gente trabalha junto Muda Eu falo para ele Muda Deixa Amacia Faz o seu Deixa esse texto Caber na sua boca Não Esse aqui está cabendo Ah isso aqui Eu pensei em fazer Isso aqui Beleza Faz aí Mudando Mudando O O O fraseado Sem mudar O conteúdo Não é capo Não é um improviso Assim Não 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 O cinema Não tem muito Não tive muito Essa experiência Mas por exemplo Eu fiz uma série Agora Que era com O Rafael Portugal Que improvisa bastante Em que eu Dei um pouco Essa liberdade Do improviso Do texto Ali inclusive Que bota capo Não sei o que Porque o humor Tem isso E aí eu falei Para ele Que nessa cena Aqui Começa a abrir Solta o verbo Fala aí o que você achar E a gente vê o que serve Eu sabia que eu ia cortar Depois umas coisas Então E outras coisas Não Outras coisas A gente tinha Apesar de ele ser um ator Que gosta de improvisar Tinha outras coisas Que eu falava Olha Rafa A gente tem que seguir Esse roteiro Porque ele foi aprovado Lá de cima E a gente não pode Sair dele Então só macia Então só deixa ele Mais maciozinho Mas tem coisa Que não dá Para mexer Mas eu deixo Eu dou essa liberdade De você Porque eu não quero Que o ator Esteja fazendo a cena Pensando o que ele tem Que falar aqui Sabe Ai que palavra mesmo Que era aqui Isso não me importa O que me importa É o que você É o que está em volta Disso É o que isso vai levar Se o outro ator Precisa daquela palavra Para responder Obviamente você tem Que falar aquilo Porque senão Não tem sentido Mas se não Se não Eu prefiro que você Esteja mais inteiro ali Do que você Esteja aqui pensando O que eu tinha que falar mesmo Será que estou falando certo Né Então meio isso O Geo Geo Feitosa Está perguntando Quantos personagens Você já fez Não sei se como ator Ou se como Autor Ou se junta tudo Nessa história Está perguntando Como ator Qual foi o bagel Que você mais gostou De fazer O que eu mais gostei De fazer Nossa que difícil Eu fiz No teatro Alguns personagens Que eu gostei muito Acho que o último Espetáculo que eu fiz Chama Love 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 Que foi muito legal Assim de fazer Você ganhou o Prêmio de Chá Como ator também Né Eu fui indicado Duas vezes Mas eu não ganhei Inverno da Luz Vermelha Foi um Foi um Foi um divisor de águas Na minha carreira Então eu gosto muito Que é um texto Americano Mas ficou muito legal É o Matheus Que era um cara Que era um escritor Meio deprimido E que encontrou o amor Numa prostituta Em Amsterdã E E meio que Através disso Ele consegue Apesar de ela não gostar dela Ela não querer ficar com ele Ele Descobre uma vontade De viver ali de novo E é É um texto muito legal Muito maluco E muito lindo Então tem muitas Das coisas que eu fiz Por exemplo Esse último Do Todo Clichê do Amor Não é um personagem Que eu acho que nem cabia Para mim Mas como o filme era meu Eu podia fazer Sabe Então é um exercício De atuação Que também Foi muito gostoso De fazer Porque era uma coisa Meio Que era um pouco Fora da curva Para mim E Enfim Acho que são esses Esses personagens Eu fiz muito pouco Por exemplo De novela Que eu fiz Eu gosto de personagens Que tem alguma característica Ou alguma caracterização Assim Eu gosto Porque eu fiz Por exemplo Deus Sabe o Rei Que era uma novela De época medieval Que eu adorei fazer novela Pela experiência Do todo Mas eu não gostava Do personagem Eu achava bobo Era só um rapaz legal E não tinha conflito Então é chato Pois é Como é que Você É um autor Os teus filmes Você dirigiu Escreveu E atuou neles Quase todos Você atuou Eu acho É E em algumas peças Também No teatro Você chegou a fazer isso Como é que Como é que é para você Quando você está Só como ator Como é que é essa entrega Para o texto do outro Para a direção do outro Cara É uma delícia Eu adoro fazer Só como ator Porque É uma outra experiência E eu esqueço Absolutamente Que Eu não dou Zero palpite Eu nem Eu nem tenho essa Parece que eu desligo Uma chave total Você fala Faz tal coisa Até porque Eu trabalho com diretores Que eu confio A partir do momento Que eu aceito Fazer um filme com você Acabou Eu não vou nem Dar um palpite A não ser que seja Um palpite Que traga alguma coisa Ali para a gente Mas eu não Eu consigo Totalmente Separar isso E eu fico Imerso Na construção Ali das cenas Dos personagens Que na verdade É uma coisa Que eu gosto muito De fazer Então Eu não tenho Uma análise crítica De ficar Ah não Ele está fazendo Me errado Aqui Não sei o que Eu realmente Apago isso Quando eu estou Na escrita Às vezes No texto Eu dou palpite Uma coisa ou outra Mas também É fácil Como ator Quando é meu texto Ou não é meu texto Eu faria da mesma maneira De tipo Aqui Eu acho que isso aqui Talvez Não ache melhor isso aqui Posso mudar isso aqui De repente fica melhor Então Mas Mas é muito legal É muito mais confortável Quando eu estou Eu adoro fazer projetos Dos outros Porque é a maneira Que eu tenho também De me jogar dentro Do universo Que não me pertence Sabe Gustavo Porque quando você Escreve um texto Ou escreve um filme Aquele tema Por algum motivo Está me assombrando Então Falar sobre a morte Está me assombrando Nesse momento Fazer um filme Sobre Sei lá Confecção boliviana Que é o meu próximo projeto Está me assombrando Agora às vezes Cai um negócio Assim No seu colo Cai um Às vezes é um presente Às vezes é um elefante Mas Cai no seu colo Um universo Que não Quiseram Eu pensei em visitar Por exemplo Quando eu fiz Tapas e Beijos Que eu fazia uma travesti No Tapas e Beijos Eu nunca na vida Imaginei que eu fosse Ser chamado Para fazer um papel desse Porque os atores Muitas vezes a gente tem Ai quero fazer um vilão Ai quero fazer uma mulher Quero não sei o que E isso Por nenhum motivo Por zero Sei lá Por que Esse universo Não me rondava E aí eu fui chamado Para fazer um negócio Que provavelmente Hoje em dia Ninguém me chamaria Porque Enfim Era dentro de um programa De humor E eu fazia uma A Stephanie Que era uma travesti Casada com Um bicheiro E eu fiz por três anos Esse personagem Lá na Globo E caiu no meu colo Totalmente desavisado Eu nem imaginava Que eu fosse fazer Eu fiz um A menina inclusive A produtora de elenco Quando ela me ligou Eu estava fazendo teatro E ela falou Estou te mandando um roteiro Para você fazer uma participação Numa série aqui Eu falei Tá bom Me manda Qual o personagem Da Flo Que entra nesse episódio E no episódio Entravam dois personagens Outro personagem Chamava Armani E era ótimo Era tipo o protagonista Do episódio Eu li e falei Gente Mas tá muito bom Isso aqui pra mim Aí Terminou Eu liguei pra ela Falei ótimo Vou topar Claro que eu topo Aí Ela falou assim Ah ótimo Tá bom Então vamos combinar E tal Você tem acho que Duas diárias Eu falei Nossa Mas nós vamos fazer Tudo isso em duas diárias Ela É Mas é rápido Eu acho Eu falei É mas não tem as cenas Que ele É dono da importadora Não Esse aí é o Vladimir Brista Eu falei Ah Agora Eu falei Uma coisa errada mesmo Eu sentia ali Não assistia o programa Aí eu chegava Me chamando Para fazer um personagem Do Vladimir Brista Que entrava por acaso Naquele episódio também Tinha indo viajar Sei lá E eu falei Ah tá Então qual que é Aí Stephanie Eu falei Oi É Stephanie Eu falei Peraí Já te ligo Deixa eu ler de novo Deixa eu ler de novo Era um personagem Que tinha passado assim Tinha três falas Eu falei Não vou fazer esse mico aqui Não vou entrar Para fazer desfiguração Tá louco Aí eu liguei Para uma amiga minha Que estava no programa E para o Kiko Que também estava E falei Ó Me chamaram Para isso aqui Estou achando que é mico Não vou fazer Aí Eles falaram Não Eu acho que tem outros episódios Que ela aparece Mas faz Porque ninguém vai te reconhecer Se for bom Eu estava precisando de dinheiro Ela falou assim Ah se for bom Você conta para os outros Se não for bom Você não conta para ninguém Ninguém vai saber que é você Falei É isso que eu vou fazer Fui e fiz No final das contas Me contrataram Fiquei três anos Fazendo A Esther Maravilha Foi muito legal Maravilha Foi muito legal Agora Você estava falando Do teu próximo projeto É Conexão Bolívia É isso? É sobre Cara Eu tenho alguns projetos Que estão meio aí Para andar Eu tenho uma série Que eu vou fazer Que chama Chuva Negra Que é uma série Para o canal Brasil e Globoplay Que é sobre uma família Que é em torno De um garoto Com síndrome de Down É uma história É uma família Perfeita Que tem O filho caçula Tem síndrome de Down E aí No primeiro episódio Os pais Dessa família O pai e a mãe Eles morrem Num acidente E os irmãos Têm que se juntar Para cuidar Daquele irmão Que eles não Olhavam Tem que idade? Garoto O personagem? 14 anos 14 anos E os irmãos Bem mais velhos Os irmãos Mais velhos Os irmãos Tem Um tem 30 E 4 E o outro 20 Alguma coisa É tipo Temporão Ali que nasceu Com a mãe mais velha E tal E síndrome de Down Então Essa série É um pouco Em torno De como lidar Com esse irmão Que eles não Olhavam Para esse irmão É um pouco isso Como lidar Com o diferente E sobre novas Formações familiares É uma série Sobre isso E aí Em paralelo Eu estou fazendo Tem um filme Que já está Para ser rodado Há um tempo Que está sendo captado Que chama Reencontro Que é a história De uma garota Que Acaba entrando Numa dessas Meio escravizada E fica Numa dessas Confecções Bolivianas Que a gente tem Aqui em São Paulo Cheio de bolivianos Aqui em São Paulo E meio que Tenta se libertar Daquilo Ela é afastada Da filha dela E ela fica Buscando a filha dela Enquanto ela está Meio prisioneira Ali naquela Naquela confecção Clandestina É meio isso São os projetos Que eu estou Mais Agora você Você só pega Pesado Né Rafael É sempre O universo Meio Pesado A vida Meio sem sentido A coisa Como é que é isso É né Todo clichê Do amor Eu tentei Fazer um filme Leve Bonitinho Mas é isso Ali no Todo clichê Do amor Eu quis fazer Um filme sobre amor Que fosse mais doce Mais legal Mais engraçado E tal Ficou um filme Esquisito Que não ficou Nem lá Nem cá Mas é um filme Que eu gosto Eu tenho amor Por ele Mas eu acho Que é isso Tem alguns temas Que eu escolho Eu não sei porquê Também E vou embora Mas o Chuva Negra Apesar de ser A história Da síndrome de Down E tal É uma É uma série Bem familiar Assim eu digo Porque ela Aborda vários temas Interessantes Mas é a história De uma família Que está tentando Se reconectar Sim, sim É bonito O morte É interessante Porque No caso específico Da síndrome de Down E de outras Deficiências Principalmente as deficiências Intelectuais Cognitivas É sempre um fantasma Que ronda os pais Se eu Se eu faltar Se eu Se eu for Como é que meu filho Vai ficar Quem é que vai cuidar dele Se os irmãos Vão dar conta Como é que vai ser Isso Exatamente Esse o mote Você tem alguma experiência Com deficiência Assim Porque no No clichê do amor Tem a cega E tem E a outra menina Aprende libras No gata No gata velha Ainda mia O neném dela Nasce Com uma O neném Que não sobreviveu Nasce com uma deficiência Isso também é uma coisa Que É É Repete um pouco Tem muitas coisas Eu acho no meu trabalho Que Uma vez um jornalista Fez uma análise Sobre as coisas Que eu tinha feito E eu fui lendo E fui fazendo terapia junto Porque eu vou fazendo Só Nem sempre é uma coisa Que eu vou Ah eu gosto De falar sobre Deficiência Não Quando eu vejo Já foi Já juntou aquilo E aí são temas Que se repetem Por algum motivo Aquilo Aquilo tá meio que No meu universo Assim Mas eu acho Que sim Acho que tem um pouco Eu tenho muito essa coisa Do excluído Né Gustavo Eu acho que De alguma maneira Eu Obviamente Que botando Numa escala Muito menor De sofrimento E tudo mais Mas assim De uma certa maneira O artista Ele é um pouco Excluído Assim né Eu Dentro da minha casa Por exemplo Minha casa Ninguém resolveu Fazer arte Eu saí de casa Então Eu fui um pouco A parte Da De uma família Convencional Assim Eu fui o cara Que saiu de casa Jovem Queria ser artista E era difícil Foi difícil pra família Então Eu vivi de uma certa maneira Meio segregado Assim Sabe Ator de teatro E não sei o que Então é viado É drogado É prostituído A gente passa por vários Dessas Dessas coisas né E Enfim Eu tive Fisicamente mesmo Por exemplo Eu era Eu sou Sou vesgo A vida inteira Fui E aí Quando eu era mais novo Eu era bem mais Estrábico Assim Eu era bem vesgo E usava bota Ortopédica Então Eu era meio excluído Assim Sabe Eu tinha uma coisa Então esse lugar Um pouco De você É Como que a gente Encontra o lugar O nosso lugar Dentro de uma sociedade Funcional né É Sempre foi um Um tema Acho que recorrente Assim Nos meus trabalhos Interessante E E tem uma necessidade De chocar também Assim Porque É Tanto O Manual Para Atropelar Cachorro É uma coisa Que me chocou Assim Os dois filmes Também Os dois longas Também Me impactaram Muito Assim O caminho Que a história Vai tomando O diálogo O clichê do amor Aquele início Do Do cara Ator pornô Assim E tal São Coisas impactantes Assim né Qual é esse tempero Que você escolhe Eu acho Que o meu Sei lá Eu não tenho Eu não acho Que é Chocante Eu acho Que o meu cribo É outro Porque eu acho Ou é uma coisa Ou é São Paulo Porque para Carioca São Paulo É sempre um Eu acho Que é um tipo São Paulo Sabe Desse universo Meio maluco Da cidade Grande Dessa coisa urbana E eu investigo Muito o lado obscuro Das pessoas Eu acho Que todo mundo Tem de alguma maneira Ou a gente Eu falo muito Sobre isso A minha batalha Como ser humano É ser um cara bom Eu passo a vida Tentando lutar Contra os meus demônios De não querer Sair dessa linha Mas todos os outros Mas o demônio Está aqui Então assim Eu não Sei lá Eu não roubar Eu não matar Eu não sei o que Ele existe Ele está dentro de mim Isso Eu passo a vida Toda controlando Essa pessoa E tentando Me direcionar Para a coisa Que é legal Que é funcional Que é não sei o que Então eu investigo Muito esses descontroles Esses demônios Das pessoas Que às vezes Eles se soltam Que eu acho Que tem a ver Com o ser humano Mesmo O tempo todo A gente está no controle Para não perder A sanidade Nesse mundo Enfim Dentro da pandemia Por exemplo A gente está o tempo todo Tipo Olha Vou fazer isso Para manter aqui Porque para você fazer Para você se desconectar Com a realidade Essa linha é muito tênue Então Todos os meus personagens Dos meus filmes Eles têm esses momentos Que as pessoas Perdem um pouco Saem um pouco ali Dos trilhos Então São Paulo tem muito isso Porque Você tem pouco contato Com a natureza Apesar de ter parque Você acaba ficando Realmente Se deixar Você desgarra Mesmo Da Da realidade É Eu acho que sim Então Eu fico observando Muito isso Eu sou muito observador Desse comportamento humano O meu primeiro texto Que a gente conversou Que eu ganhei O Shell Ele fala exatamente Sobre isso Chama O livro dos monstros guardados São sete personagens Aparentemente Funcionais Que tem um lado Deles Que você não conhece Que eles acabam revelando Ali Então eu brinco Que são as sete pessoas Que eu encontrei No metrô Que eu olhei Aquelas sete figuras E falei Quem são elas de verdade Então era um pouco Investigar Essas maluquices Humanas Que são Possíveis Muito legal Muito legal Eu queria terminar Só fazendo uma menção Aqui especial A Gilda Nomate Que ela rouba A cena Sempre que ela aparece Uma atriz Fantástica A Gilda Eu conheci a Gilda No Antunes E a Gilda Era uma dessas Excluídas Do Antunes Sabe E que apanha 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 Lá dentro E ela sempre foi Muito querida A Gilda Ela é um ser humano Muito especial Ela tem uma coisa De criação Que ela vai Se você deixar Ela vai embora É muito legal Ver ela trabalhar E ao mesmo tempo Ela está sempre Um pouco Na beirada Assim A gente no cinema Abraça mais a Gilda O teatro também Que abraça todo mundo Agora a Gilda Por exemplo Não faz televisão Não faz no cinema Uma protagonista Que está na hora De ela ganhar Uma protagonista Já há muito tempo E ela tem um pouco Essa síndrome Do vira-lata Que eu estava falando Desses excluídos Sabe Então eu acho Que isso aparece Muito no trabalho dela E eu adoro a Gilda Acho ela realmente É uma Tem uma super formação Eu fui pesquisar Sobre ela Porque eu fiquei Tão impressionado Eu não conhecia Eu não assisti O Trabalhar Cansa Por exemplo Fiquei desconectado Durante um tempo Da produção Não consegui Dar conta De ver tudo E ela é uma atriz Carismática Para começar Quando ela entra Em cena Ela brilha E estudou na Inglaterra Estudou na Rússia Tem todo um estofo ali Muito legal Fiquei muito feliz De conhecer Muito legal E a Gilda É uma atriz Daquelas que a gente Estava conversando De que entrega No primeiro take Não entrega No primeiro take Não sei o que Ela é uma atriz Muito engraçada Ela é uma pessoa Muito engraçada E ela Quando você chama ela Para ler roteiro Ela fica Completamente desnorteada Porque ela lê mal Ela lê mal Roteiro Lê mal cenas Ela lê mal E ela sabe disso Então Como eu conheço a Gilda Eu sei que ela é boa atriz Ela foi ler roteiro comigo Daí ela terminou Ela falou assim Você já vai me mandar embora Não está bom Eu falo Não Gilda Eu sei que você vai fazer direito Relaxa Eu não sei ler Você sabe que eu não sei ler Rafael Ela fala meio assim Eu falei Eu sei Gilda Relaxa que está tudo certo Porque ela é uma atriz Que ela não funciona Na leitura Olha que engraçado Como a gente não consegue Às vezes Que interessante Para escalar a pessoa Só por uma leitura E aí depois que ela Se apropria daquele texto Esquece Tipo o ensaio Eu fiz o ensaio Do Gata Velha com ela O primeiro ensaio Não rolou E ela percebeu Ela falou assim Mas eu estou nervosa Porque não sei o que Eu falei Relaxa que eu sei Que vai dar certo Gilda Estuda Decora Vem gravar Que vai funcionar E ela estava muito nervosa De gravar com a Regina Duarte Foi muito bonitinho E aí no dia ela chegou Peguei com ela Dois minutinhos antes Falei O que você Vamos passar aqui Vão Fez Falei É isso Não precisa fazer nada E aquela composição Daquela personagem Foi criação dela Ela chegou A gente meio que Inventou uma coisa Uma coisa meio Esquisita juntos Eu queria que fosse Uma mulher que tivesse Um pouco ali Que você imaginasse Que ela teve um caso Já com aquela mulher Que ela meio Que fosse aquela Uma figura meio Que não fosse Não passasse batido Que fosse uma figura Meio esquisita Assim também Então E aí a gente botou Uma lente de uma cor Um olho de uma cor É eu vi A gente ficou aqui Discutindo se tinha Duas cores ou não Assistindo o filme É uma coisa meio que gato Tem alguns gatos Que tem isso Então era uma brincadeira Um pouco nesse lugar Eu falei pra ela Que era uma mulher Meio louca Ela quer comer essa véia Porque ela tá Com tesão Ela quer pegar essa mulher E aí ela Tá bom Tá bom Então vamos fazer isso Tá bom Então é isso Tá? Tá Vai estudar isso E a gente vê o que faz E aí foi isso E aí ela traz As loucuras dela Que legal Que legal Cara Foi uma delícia Parabéns Muito obrigado Por ter aceitado o convite Obrigado Tucesso pra você Pra gente Que as próximas produções Venham logo aí Tomara Tomara E vamos ver se um dia A gente se junta Pra fazer alguma coisa Eu gosto muito de você Você é um cara Legal Gente boa Talentoso Um puta artista mesmo Que a gente tem Então Tomara que você tenha Eu preciso ler seu livro Porque eu não li Que um dia você mandou Uma mensagem errada Eu não comprei seu livro Eu preciso comprar Muito legal Tá bom Valeu irmão Um abração Um abraço Tudo de bom Valeu Tchau 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 Tchau